O Deus que abriu os olhos Do cego Bartimeu Levou a salvação Para a casa de Zaqueu Transformou a água em vinho E deu ao povo pra beber E fez o amigo Lávaro reviver Se você está sofrendo Achando que perdeu Chega até pensar Que o Senhor te esqueceu Não chore, não desista Mantenha a tua fé Deus vai te levantar Te pôr de pé Milagres 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 Acontece quando não há mais saída Milagres Milagres É o que Deus irá fazer Na sua vida Há dias que parece Que o sol se apagou O inimigo se prepara Pra marcar mais um novo Mas o céu se manifesta Se levanta ao teu favor E te guarda E te livra Deus vai cumprir Milagres 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 Acontece quando não há mais saída Milagres 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 É o que Deus irá fazer Na sua vida É o que Deus irá fazer Na sua vida É o que Deus irá fazer É o que Deus irá fazer Eu vou fazer Ele faz Ele vai fazer É o que Deus irá fazer Ele vai Ele vai fazer Na sua Na sua Vida Olá meus irmãos, boa noite, a paz seja convosco Minha voz ainda está um pouquinho afônica Mas graças a Deus, cada dia melhorando Vou ficar bom e amanhã, o nosso batismo vai ser uma grande festa Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus Pelo dom da vida, agradecer a Deus Porque hoje foi um dia maravilhoso para todos nós Para você que está na sua casa Você que levantou hoje, que respirou esse ar Maravilhoso que Deus te deu Você que está agora com os teus olhos abertos Contemplando a natureza Contemplando a maior das maiores belezas que Deus criou Que é sua família, sua amadinha aí, sua esposa Seu marido, o gatão aí, hein? Que bênção Isso é um presente de Deus E nós temos que reconhecer Que toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem de Deus Do Pai das luzes em quem Não há sombra de variação Então esse é o nosso primeiro agradecimento Obrigado, Senhor Porque o que seria de nós Se não fosse o Senhor em nossas vidas Obrigado, Jesus Obrigado pela oportunidade Pelo milagre Nessa nossa campanha Dos 40 dias de milagre Hoje, o trigésimo nono dia Falta só um dia E olha que Deus pode fazer muita coisa Nesse um dia E chegamos ao trigésimo nono dia Da campanha do milagre Recebendo este milagre De estarmos aqui Juntos Mais uma vez Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Espírito Santo Quero também agradecer A cada um de vocês Que estão todos os dias Assistindo Os nossos cultos E mais do que assistindo Participando Dos nossos cultos online Aqueles que estão longe Outros que estão No trabalho Outros que estão No seu carro No Uber Trabalhando Outros que estão Talvez Ainda Em casa Por conta da pandemia Sendo que 80% Já começou a voltar E com fé em Deus Até o dia 17 100% Estaremos todos aqui Estava vendo Que A CBF Já está Estudando Para começar A liberar As torcidas Nos estádios De futebol Olha aí, hein Então tudo está Se ajeitando Tudo está começando A se movimentar E a voltar No lugar Mas assim mesmo Eu quero agradecer A Deus Por você que aí Que participa conosco Escreva aqui no chat Uma palavra De gratidão A Deus Gratidão Pela tua família Gratidão Porque você Está podendo Se alimentar Espiritualmente E eu quero aqui Fazer um agradecimento A minha esposa Pastora Anivalda Agradecimento A pastora Gi Ao Milton Ao Pantufa Agradecer A todos aqueles Que estão Imbuídos ali No culto Kids Todos eles Agradecer Ao Milton Ao Felipe Ao Israel Todos aqueles Que de alguma maneira Estiveram aqui Pregando a palavra Estão pregando a palavra Estão nos ajudando Todos os nossos obreiros Líderes Para que você possa ter Essa comodidade Comodidade De estar Aí na sua casa Assistindo E participando Dos nossos cultos online Então Muito obrigado A todos esses Esses irmãos e irmãs Que não mediram esforços Desde o início da pandemia Nós trabalhamos Duro Com afinco Não paramos Não deixamos A igreja Sem o alimento E eu louvo a Deus Pela sua gratidão É claro que nós temos Muita gente Que é ingrata Nós temos Muita gente Que é amarga Nós temos Muita gente Que acha defeito Em tudo Gente desconfiada Gente que Acha que As pessoas São iguais a elas Mas você Não é esse tipo De pessoa Você é uma pessoa Do Senhor Que sabe discernir Os tempos Sabe discernir As coisas Porque o Espírito Santo Está em você Você é daquelas Que se alegra Com os que se alegram E chora Com os que choram E eu louvo a Deus Pela tua vida Então obrigado A todos esses Que trabalharam Para que você Pudesse estar agora Aqui nesse chat Pessoas que estão Trabalhando Nossa equipe De transmissão Edição Gente é um batalhão De pessoas trabalhando E eu louvo a Deus Por cada um deles Quero também Fazer o meu Terceiro agradecimento A todos vocês Que também tem Se inscrito no canal Tem compartilhado O canal Mas a vocês Que tem nos ajudado A manter Tudo em dia As nossas Dívidas As nossas Dívidas Nos nossos compromissos Você que tem nos ajudado A manter Em ordem Todos os compromissos Da igreja E são compromissos Que não são baratos São altos Agora Nessa campanha De 20 Prestações De 20 Mensalidades Na aquisição Desse terreno Do lado Esse terreno Que Foi um milagre Que Deus deu Num momento Estratégico Quando nós estávamos Colocando o telhado Da igreja Lembra? Três anos atrás Já passaram-se Três anos Então agora Nós estamos Nessa campanha Boa medida Que vai de Zero Zero não De dois De um Até cem reais Recalcada Duzentos reais Sacudida É Não Cinquenta reais Boa medida Cem reais Sacudida Duzentos reais Boa medida Recalcada E transbordante Quinhentos reais Para mais Aquilo que Deus Tocar no teu coração Aonde a tua força Puderia Espero que tenha Ficado bem claro Para toda a igreja Que nós estamos Numa campanha Em prol Do terreno Do lado É Aquele que eu Adquiri há três anos Atrás Que eu não comprei Para mim Eu comprei Para segurar Para a igreja Então agora é a hora De nós Avançarmos Nesse lado E eu tenho certeza Que em breve Teremos uma linda Construção Para a honra E para a glória Do Senhor Bom Esses são os meus Três agradecimentos O meu pedido Que você Se envolva Nesse projeto Esse projeto Não é do pastor Esse projeto É da igreja Com a bênção Do nosso conselho Diretor local Com a bênção Do conselho Nacional Nosso conselho Maior Pastor Mário E com a bênção Do nosso conselho Do estado Pastor Toninho Que Deus abençoe Sua vida Você que vai Colaborar Com aquilo Que você pode Você que tem Um coração Que tem visto As obras E os frutos Do nosso ministério Amém Bom queridos Hoje como eu disse Estamos aí No nosso Trigésimo Nono Dia da campanha Amanhã Encerramos a campanha Dos 40 dias De milagre E o nosso tema De hoje São atos proféticos Atos proféticos Olha que coisa linda E eu quero ler Para os irmãos O livro de João Capítulo 9 Versículos 6 e 7 Diz assim Tendo dito isto Cuspiu na terra E com a saliva Fez lodo E untou com o lodo Os olhos do cego E disse-lhe Vai Lava-te no tanque De siloé Que significa O enviado Foi pois E lavou-se E voltou Vendo Glória seja dada Ao Senhor Pai querido Pai amado Aqui estamos Senhor Na tua presença Da qual Senhor Não queremos sair Jamais Fala conosco Aqui Senhor Fala conosco De uma maneira Singular Pluralista Fala Senhor Da maneira Como o Senhor quiser Mas fala conosco Queremos Desejamos Precisamos Ouvir a tua voz Em nome de Jesus Aqui está A tua palavra A palavra é tua O vaso É teu A glória É tua Em nome de Jesus Amém Olha só irmãos Atos proféticos O que são atos proféticos? Atos proféticos são Gestos Ritos Movimentos E convocações Que tem o intuito De apontar para uma realidade Para além do milagre E não possuem poder em si mesmos Mas servem como uma sinalização Como um recurso didático e pedagógico Do princípio divino Ensinando de uma forma visível Uma graça invisível O que quer dizer isso? Quando nós fazemos atos proféticos Nós estamos apontando para algo que nós não estamos vendo Mas que nós estamos crendo Os 40 dias de milagres Quando nós colocamos Os nossos pedidos E escrevemos Eu quero lembrar você Que eu fiz o meu pedido Eu peguei o meu pedido Escrevi no papel Peguei No outro lado Pedi para seis pessoas colocarem A assinatura delas E elas vão saber que estava escrito E eu dobrei Fiz o meu Ato profético Segundo a minha fé E depositei ali No dia que eu fiz isso Na segunda-feira Agora, passada Há exatos Seis dias atrás Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Hoje é sábado Na segunda-feira Eu fiz isso E na terça-feira Eu já comecei a receber a resposta Mas No tempo certo Eu irei revelar O meu milagre Porque o meu milagre Eu não posso guardar para mim Eu tenho que contar Para que o nome do Senhor Seja glorificado E aí A semana passada Quando a pastora Anivalda pregava Ela dizia Que lá na época da rua Monte Camberela Quando nós lá estávamos Nós fizemos uma campanha Chamada Ressurreição dos sonhos Aonde A gente colocava Os pedidos Das pessoas E eu me deitava Sobre os pedidos Fazendo Um ato profético Como fez Eliseu Quando deitou Sobre aquele menino Que estava morto E ele deitou Sobre aquele menino E profetizou vida Aquele menino Era uma promessa Para sua mãe Era um sonho Que a sua mãe E o seu pai Tinha Eles queriam ter um filho Mas não podiam Mas o profeta Disse Olha Deus vai dar um presente Para vocês E o menino Nasceu Só que em dado momento O menino Começou a ter dor De cabeça E o menino Morreu Aos pés Da sua mãe E o que aconteceu Quando o profeta Ficou sabendo Que a criança Morreu Embora A sua mãe Não havia reclamado Quando as pessoas Passavam e diziam Como é que vai Ela dizia Vai tudo bem Vai tudo bem Ela pode dizer Se desesperado Dizia Meu filho Morreu Está tudo mal Mas como foi um profeta Que falou com ela Da parte do Senhor Ela confiou Ainda Que o seu sonho Estava morto A seus pés Levou a criança Morta para casa E o profeta Lá então Se debruçou Sobre a criança E orou E o Senhor Ressuscitou Aquela criança E ele levou A criança viva E entregou Para a sua mãe Isso é um ato profético Quando nós pegamos A garrafa de água E oramos Pedindo sobre a campanha Águas que saram Nós estamos fazendo Um ato profético Que aquelas águas Irão curar Enfermidades físicas Emocionais Espirituais Isso é um ato profético Um ato profético É quando nós fazemos A campanha A boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Quando você Pega um envelope Você põe No seu coração E você diz Senhor Eu vou fazer isso Porque eu creio Que o Senhor A ninguém deve nada E eu não posso Te dar nada Que o Senhor Não tenha me dado Antes E quando você E quando você faz Esse ato profético É você É você Estar apontando Para algo Que você ainda não viu É você colocando A sua fé em ação Através de um ato profético Em cima Em cima de algo Que você ainda não viu Acontecer Mas que pela fé Você acreditou Naquela pessoa Naquele profeta No pastor No sacerdote Seja lá A pessoa que falou Você acreditou E quando você Acredita na palavra Vai Acontecer Porque a palavra De Deus É poderosa Ela não volta vazia Ela vai cumprir Tudo Tudo Aquilo pela qual Ela foi enviada Então meus queridos Olha só A Bíblia está cheia De atos proféticos Né A Bíblia está cheia De pessoas Que se movimentaram Que se moveram Sobre palavras proféticas Eu vou citar Alguns exemplos aqui Por exemplo Você lembra Quando A A Eliseu Ele pegou E jogou farinha Na panela Porque havia Veneno na comida E aí Ele jogou a farinha Na panela E o veneno Cessou Aquilo foi Um ato profético Quando alguém gritou Tem veneno Na panela Na comida Ele foi lá E mandou jogar farinha Quando jogou a farinha O veneno Cessou São atos Proféticos Que a Bíblia Fala Que nós Precisamos Entender Quando Jesus Jesus por exemplo Cuspiu Nos olhos Daquele homem Que estava cego Era um ato profético Quando Jesus Cuspiu na boca Daquele homem Que era gago E ele começou A falar perfeitamente Foi um ato profético Quando Jesus Que vai fazer o milagre Que vai fazer o milagre Acontecer na nossa vida Atos proféticos São palavras de Deus Que vão abrir a janela Dos céus Que vai abrir as portas Dos céus E que vai derramar Sobre nós Uma benção tamanha Que dela Que dela vai vir A maior abastança Atos proféticos Vão libertar você Atos proféticos Vão libertar você De você mesmo Atos proféticos Vão fazer você Enxergar o invisível O mundo espiritual Atos proféticos Vão te aproximar De Deus Atos proféticos Vão ser a porta De entrada E a porta De saída Para a tua vida Isso são atos proféticos Olha quantas coisas Que a gente vê Na palavra do Senhor Quando Josué Deu sete voltas Nas muralhas De Jericó Era um ato profético Todos esses movimentos Foram atos proféticos E atitudes Que isoladas Por si só Não possuem Poder algum Mas que Dentro de um propósito E debaixo De uma direção Tem a capacidade De sinalizar O milagre Deus disse Josué Manda o povo Rodear Seis vezes A cidade De Jericó Aquelas muralhas Que para eles São intransponíveis Na sétima vez Vocês vão gritar E eu vou Manifestar O milagre Os irmãos Estão entendendo? Quando nós Estamos prontos Para obedecer Deus está pronto Para Trabalhar Quando nós Estamos prontos Para agir Em fé Deus Ele vai manifestar Milagres Sobrenaturais Sobrenaturais Sobre a nossa vida Mas veja Você tem que acreditar nisso Você tem que confiar nisso Por que você acha Que hoje Eu, a pastora E aquelas pessoas Que começaram Há 31 anos Atrás Lá na rua Monte Camberela Que estão comigo Até hoje Esses são os verdadeiros Linha de frente Aqueles que estão Desde lá Maria Rosa João Carlos Denilza Gláucia Oh, meus irmãos Que coisa maravilhosa Pessoas que acreditaram Numa palavra Profética Lá num barraco De madeira Num terreno Alugado Cheio de rato E de mato Acreditaram Num homem Com 24 anos E hoje Com 55 Acreditaram Numa jovem De 22 anos Que hoje Com seus 53 Já parou Pra pensar Que não tínhamos Sequer Um lugar Pra poder Sequer Fazer Uma oração Não tinha Uma sala Pra atender Ninguém Minha salinha Pastoral Era duas Madeiras De compensado Não tinha Teto Eu conversava Com as pessoas Todo mundo lá de fora Ouvia Olha hoje Dentro de um estúdio Maravilhoso Uma igreja Pra mais de 1400 pessoas Terrenos Pra todo lado Cadeiras Desconfortáveis Um som Maravilhoso Atos proféticos Atos proféticos A Bíblia diz Crede nos Vossos profetas E prosperareis Crede no Vosso Deus E estarei Seguindo Oh Senhor Eu quero Te louvar Meu Deus Oh Senhor Eu quero Te engrandecer Porque Grandes coisas Fez o Senhor Por nós Sendo nós Ainda Pecadores Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Por tantas Pessoas Que o Senhor Tem levantado Que juntamente Conosco Agora Em atos proféticos Acreditam Que É só o começo Daquilo Que o Senhor Tem pra fazer Grandes coisas O Senhor fará Haverá um tempo Em que nós Não estaremos Mais aqui Haverá um tempo Que esse pastor Não estará mais Aqui Que a pastora Não estará mais Aqui Mas a obra Do Senhor Estará Ela irá Continuar E o gostoso De tudo É que nós Deixaremos Um legado Uma história Nós deixaremos Uma história De homens E mulheres De fé Que caminharam Sob palavras Proféticas Sob orientações De Deus Que administraram A obra Do Senhor Com zelo Com amor E principalmente Com temor Agora veja Mais um ato Profético Aqui Jesus Ele olha Para aquele homem Que é cego Ele cospe Na terra Com a saliva Com a saliva dele Com cuspe Ele faz um lodo Uma lama Unta os olhos Daquele cego E fala Para ele Vai E lava-te No tanque De siloé Que traduzido Siloé Quer dizer O enviado Vai É engraçado Que o milagre Não depende Só de Deus Depende de Deus E de você De Deus E de mim Jesus Lá Untou os olhos Dele E disse Agora você Vai E faça isso Entendeu Tem a parte Que é Deus Que faz E tem a parte Que é você Que faz Tirar a pedra É você Que tira Ressuscitar o Lázaro É Jesus Que faz Tem coisas Que somos Nós Que fazemos Tem coisas Que é Deus Que faz E aí Meu querido O que Que você Tem feito Olha o que A palavra De Deus Está dizendo Aqui Jesus Encontrou Um homem Que estava Cego Meus irmãos Hoje É o trigésimo Nono Dia da Campanha Amanhã Teremos O grande Batismo E você Precisa Estar Esse batismo Porque Enquanto Nós não Nos batizamos Nós somos Como esse Cego Estamos Vivos Mas não Conseguimos Enxergar Todo mundo Está enxergando Mas nós Não conseguimos Enxergar E quando A gente Não enxerga A gente Não sabe Para onde Vai A gente Caminha Com medo Com insegurança Até o Momento Em que Jesus Para Na nossa Frente Querido Jesus Está parando Na sua Frente Ele Está Untando Os Teus Olhos Ele Está Cuspindo No chão Pegando A terra Com esse Cuspe Colocando Nos Teus Olhos Ele Quer Realizar Um milagre Na tua Vida E Ele 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 Dizendo Agora É Com Você Eu Já Fiz A Minha Parte Aqui Agora Quero Ver Você Fazer A Sua Porque Nem Tudo Na vida Vai Ser Assim Ó Um Um Dois Dar Mas Seis Horas E As Oito Horas O Tanque De Batismo Estará Aí Para Ser Batizado Se Você Precisa Ser Batizado Se Você Precisa Enxergar Se Você Quer Enxergar O Seu Milagre Está A tua Porta Jesus Está Dizendo Para Você Vai Agora Agora É A sua Hora De Você Voltar Com Uma Vida Diferente De Você Deixar Essa Vida De Trevas De Dependência Das Pessoas Ficarem Te Levando Para Onde Você Precisa Ir Deus Está Te Dando Oportunidade De Você Caminhar Com As Suas Próprias Pernas Enxergar Com Seus Próprios Olhos Tomar As Suas Próprias Decisões Colocar Os Teus Desejos Os Teus Anseios Lutar Pelos Teus Sonhos Com Uma Visão Aberta Mas Isso É Um Ato Profético Isso É Uma Coisa Que É Você Que Tem Que Fazer Que Ninguém Pode Fazer Por Você O Batismo Ninguém Pode Fazer Por Você É Individual Agora Você Está Me Assistindo E Dizendo Meu Deus Deus Está Falando Com Comigo Eu Preciso Me Batizar Eu Preciso Fazer Isso Mas Eu Tenho Medo Medo De Que Nós Não Temos Medo De Falar Palavras Indesejáveis Aos Ouvidos Do Senhor Nós Não Temos Medo De Falar De Fazer Coisas E Já Fizemos Tantas Coisas Horrorosas Quanto Tempo Você Passou Num Barzinho Quanto Tempo Bêbado Quanto Tempo Drogado Se Prostituindo E Você Achava Que Aquilo Era Maravilhoso Quantas Coisas Horrorosas Que Você Já Fez Mentiu Enganou Trapasseou Mas Agora Você Tem Jesus Na Sua Vida E Você Está Com Medo De Fazer Um Ato Profético Que É Ir E Descer Nas Águas E Se Batizar Mas Pastor Se Eu Me Batizar Eu Tenho Que Mudar Não Você Tem Que Mudar Com Batismo Sem Batismo O Batismo É Apenas Um Ato Profético Uma Ordenança De Jesus E Uma Obediência Daqueles Que Querem Andar Com Jesus Jesus Diz Quem Crer For Batizado Será Salvo O Que É Ser Salvo É Você Ter A Sua Fé Regenerada É Você Ter Os Milagres A Sua Disposição A Sua Cura A Sua A A Sua Paz Restaurada É Você Ter A Tua Mente Aberta É Você Ter O Teu Coração Rasgado Diante Do Senhor É Você Sair Daquele Estado De Paralisação De Inércia É Você Sair Daquele Estado De Cegueira E Voltar De Enxergar As Grandezas Que Deus Tem Para Tua Vida Rapaz Homem Mulher Jovem Adolescente Crianças Que Estão Me Ouvindo É O Seu Dia De Se Batizar É Amanhã No Último Dia Da Campanha É O Dia Do Grande Milagre E Jesus Está Dizendo Vai E Lava-te Vai Se Batiza Dê o Passo De Fé Camin Em Direção Daquilo Que Deus Tem Para Tua Vida Se Mova Ele Não Diz Que Ninguém Vai Te Carregar É Você Que Tem Que Vir O Que Quer Dizer Isso Eu Tenho Que Ir É A Sua Decisão Sua Atitude Muitas Coisas Muitas Pessoas Nessas Horas Aparecem Como Instrumento Do Diabo Para Tentar Te Atrapalhar Enfraquecer Você Na Fé Jogar Dúvidas Sobre Você Mas Eu Estou Aqui Para Dizer Para Você Faça Esse Ato Profético Na Sua Vida Guarde Esta Mensagem Que Está Sendo Hoje Transmitida Pelo Youtube Grave Aí No Seu Celular Faça Um Download Deixe Guardado Porque Você Vai Ter Essa Palavra Guardada Para Resto Da Tua Vida Que Foi Nesse Dia Que Deus Usou A Vida Do Pastor Marcos Para Falar Com Você Faça O Seu Ato Profético Hoje Vai 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 O Tanque Se Se Batize Para Que A Sua Vida Mude Para Que Você Não Seja Mais O Mesmo Para Que Você Seja Transformado Para Que Você Seja Cheio Da Graça De Deus Cheio Da Presença De Deus Para Que Você Experimente As Coisas Gloriosas Que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que O Amam Então Querido Chega De Estorinha Chega De Dar Desculpa Chega De Dizer Que Você Não Pode Chega De Dizer Que Você É Pequeno Gideão Disse Eu Sou Pequeno Senhor Minha Tribo É A Mais Pobre Para Eu Quero Usar Você Gideão Mas Você Precisa Ir E Você Não Precisa Ir Com Exército Não De 32 Mil Só 300 Tá Bom Porque Nessa Peleja Você Não Vai Pelejar Eu O Senhor Pelejarei Por Você Eu Só Preciso Que Você Acredite Em Mim E Que Você Faça E Cumpra Esses Atos Proféticos Que Eu Tenho Falado Para Você Você Lembra Daquela Viúva Das Vasilhas Pegue Vasilhas Não Poucas Pegue Muitas Porque O Azeite Não Vai Faltar Sabe Quanto Que O Azeite Faltou Quando Acabou As Vasilhas Então Então Querido Pegue As Vasilhas Reúna Sua Fé Dentro De Você Coloque Determinação No Teu Coração Se Prepare Amanhã Com A Sua Roupa Traga Uma Peça De Roupa A Mais Traga Uma Roupa De Baixo A Mais Traga Uma Camiseta Mais Uma Camiseta Um Short Uma Toalha Uma Sacolinha De Plástico Mesmo E Venha Para o Seu Batismo E Traga A Sua Família Para Testemunhar O Seu Ato Profético O Dia Da Tua Libertação O Dia Do Seu Milagre E Aí Você Vai Cantar Assim Amanhã Hoje Hoje O Meu Milagre Vai Chegar Eu Vou Crer Não Vou Duvidar Creia Não Duvide E Você Vai Viver O Melhor Que O Senhor Tem Para Tua Vida Amém Senhor Em nome De Jesus Eu Quero Colocar Senhor E Apresentar Cada Um Dos Meus Irmãos Aqui A Tua Presença Senhor Visita Cada Um Deles Aqueles Que Nesse Momento Senhor Estão Desejosos Pai De Fazer Esse Ato Ato Profético Amanhã Comigo Aqui Às Seis Da Tarde E Às Vinte Horas Dois Períodos De Batismo Deus Eu Creio Que Vai Ser A Maior E A Melhor Decisão Vai Ser O Maior Ato Profético Na Vida Desse Irmão E Dessa Irmã Eu Oro Repreendendo Todos Aqueles Principados Demônios Que Vai Usar Pessoas Para Tentar Desanimar A Fé Deles Mas Eles Saberão Porque O Espírito Santo Estará Com Eles E Eles Lembrarão Da Minha Oração Sai Diabo Em Nome De Jesus Essa Pessoa É Do Senhor Esse Ato Profético É Uma Decisão Pessoal Dela É A Vitória Dela Que Ninguém Pode Roubar E Eu Espero Essa Pessoa Amanhã Senhor Para O Grande Batismo Em Nome De Jesus Assim Seja Amém Meus Queridos Irmãos Que Palavra Gostosa Né Amanhã Como eu disse Eu estarei esperando Vocês Teremos Três cultos Amanhã As Nove As Dezoito E As Vinte As Dezoito E As Vinte Nós Estaremos Com as Águas Do Batismo Preparadas Para Todos Que Virem Batizar Já Passamos De Vinte Pessoas Agora Nesse Horário Da Manhã Que Eu Estou Pregando Aqui Neste Sábado Amanhã Certamente Esse Número Nós Vamos Chegar Num Número Muito Expressivo E Eu Creio Que O Seu Nome E Que Você Fará Parte Desse Ato Profético Eu Eu Quero Pedir Para Você Que Se Você Já Quer Deixar O Seu Nome Você Pode Então Mandar O Seu Nome Para Esse Número Aqui 99278 0099 É O Telefone Corporativo Aqui Da Igreja Você Pode Mandar O Seu Nome Lá No IEK Itaim Paulista Esse Número Também Está Nos Grupos De Whatsapp Da Igreja Ok 99278 0099 Então Você Mande O Seu Nome Completo E Você Receberá Todas As Instruções Para Que Amanhã Você Esteja Conosco Aqui Nesse Grande Batismo Nesse Grande Ato Profético Amém E Olha Certamente Quando Você Ligar Aqui Nesse Número Nós Estaremos Disponibilizando As Orientações Para O Batismo Não Só Presencial Para Quem Quiser Vire No Domingo Às 5 Da Tarde Mas Também Vamos Oferecer Através Do Zoom No Aplicativo Zoom Já Vou Deixar A Nossa Equipe Preparada Para Dar As Orientações Pelo Zoom Se Você Não Quiser Sair De Casa E Quiser Receber As Orientações Você Poderá Recebê-las Amanhã No Domingo Na Sua Própria Casa Tá ok Durante 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 Período Talvez Das 11 Horas Da Manhã Até Meio Dia Até Das 11 Às 11 Meia Meia Horinha Pelo Zoom Você Pode Receber Todas As Orientações No Aplicativo E 505 3913 36 62 955 505 3913 36 Você Pode Colocar Ali Sua Oferta Seu Dízimo E Também O Seu A Sua Oferta Da Boa Medida Recalcada Sacudida E Transbordante Só Quero Pedir Para Você Que Se Você Fizer A Oferta Do Terreno Você Quando Enviar Nesse Telefone Que Eu Passei Aqui Agora Pouco O Seu Comprovante Coloca Lá Oferta Do Terreno Ok Para Que Foi A Sua Oferta Do Terreno Muito Bem Deus Abençoe A Todos Põe Tua Mão Comigo Aqui Senhor Abençoe De Uma Maneira Muito Especial Cada Vida Cada Um Que Esteve Comigo Nesse Culto Dele Senhor Da Tua Graça Da Tua Unção E Tua Benção Eu Os Abençoo Senhor E Que Esse Ato Profético De Amanhã Onde Nós Encerraremos A Campanha Eu Deitado Sobre Todos Os Pedidos E Batizando Aquelas Pessoas Que Segundo Essa Determinação Estarão Vindo No Ato Profético E Se Lavando Se Batizando Senhor Eu Os Abençoo Para Que Seja Um Dia Cheio De Graça Nas Suas Vidas Abençoe Nossa Noite Uma Noite De Paz E Abençoado Para Cada Família Deus Te Abençoe E Até Amanhã Se Deus Assim Nos Permitir Um Beijo No teu Coração Fique Com Deus Mua O Deus Que Abriu Os Olhos Do Cego Bartimeu Levou A Salvação Para Casa De Isaqueu Transformou A Água Em Vinho E Deu Ao Povo Pra Beber E Fez O Amigo Lázaro Reviver Se Você Está Sofrendo Achando Que Perdeu Chega Até Pensar Que O Senhor Te Esqueceu Não Chore Não Desista Mantenha Tua Fé Deus Vai Te Levantar Te Pôr De Pé Milagres 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 Acontecem Quando Não Há Mais Saída Milagres Milagres É o que Deus Irá Fazer Na Sua Vida Há Dias Que Parece Que O sol Se Apagou O Inimito Se Prepara Pra Margar Mais Um No Mas O céu Se Manifesta Se Levanta Ao Teu Favor E Te Guarda E Te Livra Deus Vai Cumprir Promessa Na Sua Vida Vai Abrir O Mar Para Você Passar Ele Vai Cicatrizar Suas Feridas E A Vitória Você Vai Poder Cantar Vitória Milagres Milagres Acontece Quando Não Amar Saída Milagres Milagres É O Que Deus Vira Fazer Na Sua Vida É O Que Deus Vira É O Que Deus Irá Fazer Na Sua Vida Ele Foi Ele Vai Fazer Ele Vai Ele Vai Fazer Na Sua Na sua vida